As ondas altas revelam a força do mar no bairro Lagomar, em Macaé, mas nem se comparam com os períodos de ressaca. Eunice fica sempre alerta e não consegue dormir quando o mar está agitado. Eu meço durmo depois da meia-noite. Por que da meia-noite? Porque esperando, né? O que acontece? Tem um para socorrer. Tem um para socorrer, para avisar, para gritar. A última ressaca, registrada no início de junho deste ano, provocou a erosão neste trecho da Avenida Atlântica. Um dos pontos mais prejudicados foi bem em frente à casa de Eunice. As ondas estavam tão fortes que invadiram o terreno. Até no quintal está indo, até na porta. Mas não chegou até entrar na casa, não. Mas é demais. É muita água. Muita água. Muita água. É mar. É mar. Beira mar. E nós estamos em estante. A nossa casa está em estante de onde passa a marinha, né? Que dá aquela metragem para poder fazer a casa. E ainda assim, quando tem ressaca, a água invade? A água invade. Porque o quebra-mar acabou, que era terra. Outra aflição dos moradores é o risco desse trecho desmoronar com a ressaca. Carros e caminhões já não passam mais por aqui. O caminhoneiro desistiu de seguir pela avenida. Aqui o transiúte já era. Carro, caminhão e a própria população aqui, a galera acorda cedo para fazer uma caminhada e não consegue, né? Com medo, né? E além disso tudo, se você passar aqui a noite, é uma coisa horrível, uma escuridão danada. A erosão do solo aumenta a cada ressaca. Segundo os moradores do bairro, o barranco se estendia até pelo menos 3 metros na faixa de areia. As ondas levaram uma parte. Somente o muro de contenção com pedras pode impedir que o mar avance ainda mais. O trabalho até começou a ser feito. Um longo trecho da avenida Atlântica recebeu a barreira, mas a retroescavadeira utilizada para a construção deixou o local. Da 22 para cá, quase chegando aqui na 26, está muito bom, né? Nesse período de ressaca agora, a gente passa por ali, não tem lama mais, o mar não joga água na rua. Para a gente, para cá, mesmo as pedras finalizando ali até a 26, mas ainda jogou bastante água. E como não tem nada na rua ainda, não jogaram pó de brita, essas coisas assim, a lama fica muito forte. Então, o que tem pegado bastante, mesmo as pedras estando ali em frente a 26, é a questão da lama. Para a gente sair de carro, não tem como a gente sair. E também os moradores daqui, né? Esse pedaço que ficou faltando fazer a obra e na última ressaca ficou muito cheio. Desceu aqui nas ruas, tem as ruas sem saídas e tem aqui a 28, que também é um acesso que o Uber, quem anda de carro, vem por ela e quando chega aqui, dá de cara com a rua que não tem nem como passar por aqui, é difícil. Ricardo se preocupa com a situação e afirma, se o muro não for construído, a erosão tende a piorar. Isso aqui é uma covardia com a gente morador do Lago Amar. Eu tenho propriedade para falar que eu moro há anos, eu conheço o Lago Amar, eu conheço de ponta a ponta. E essa beira de praia é horrível. Não só a orla, a gente sabe que é a lei da natureza, né? Ela é forte, beleza. Mas tanto funciona o serviço prestado, que colocou pedras ali e deu uma segurada. E se tivesse continuado o serviço, isso aqui não tinha acontecido. No início de junho, os moradores passaram pelo mesmo drama. Com o avanço do mar, casas foram invadidas pela água e ruas tiveram que ser interditadas. Quem vive próximo à Avenida Atlântica espera uma ação definitiva para a região. Eu mesmo, no dia que estava bem forte mesmo, eu fiquei duas noites sem dormir. E eu tinha que sair para Cabo Frio, eu nem consegui ir, porque eu não tinha condição de ir. Não dormi. Tem que terminar esse pedacinho aqui, é o que vai melhorar a orla, né? O que vai dar o benefício bom para o bairro é essa orla aqui pronta. Mas cada dia é um empecilho, a máquina vai embora, a maré estava alta, sim, estava alta. Agora quando a maré está baixa, a máquina vai embora. Não tem explicação do que a gente vai fazer mais para isso, né?